Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria farmacêutica. Uma indústria que no Brasil é constituída de aproximadamente 400 empresas que, se somado aos seus faturamentos, representa algo em torno de 8% do produto interno bruto. E para falar desse setor está conosco o presidente da Taquê da Farma, Ricardo Marek. Marek, é um prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Você como presidente da Taquê da Farma, uma empresa que tem uma história mundial de mais de 230 anos, um faturamento global da ordem de 16,4 bilhões de dólares e que está entre as 15 maiores do mundo. Pontualmente no Brasil, você ocupa a posição de oitavo lugar como a maior do Brasil, empregando mais de 2 mil trabalhadores diretos e, neste ano, completando 60 anos de mercado. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, eu que agradeço o convite e espero colaborar e muito ao longo dessa semana aqui com você para explicar um pouco mais da indústria farmacêutica, os seus relacionamentos e, obviamente, buscar explicar um pouco mais para o seu assinante e para o paciente as questões da indústria. Muito obrigado. Ricardo, eu queria tocar num tema bastante delicado hoje, que é o descarte inadequado de remédios. Um problema de sustentabilidade que afeta a saúde pública do país, país este que ainda não tem uma legislação definida e assertiva para resolver este problema. Antes disso, vou chamar uma reportagem que contextualiza como se encontra essa situação para que a gente fale a respeito. O descarte inadequado de medicamentos é um problema nacional de saúde pública. O Brasil ainda não tem uma política concreta sobre o assunto. As normas atuais não tratam da responsabilidade compartilhada de cada parte da cadeia farmacêutica e não abortam os resíduos domiciliares. O descarte de medicamentos vencidos ou sobras é feito por grande parte das pessoas no lixo comum ou na rede pública de esgoto. Estima-se que no Brasil o volume de resíduos domiciliares de medicamentos esteja entre 4,1 mil toneladas e 13,8 mil toneladas por ano. Ricardo, uma das soluções para conseguir reverter esse descarte inadequado de medicamentos seria a venda de produtos fracionados, de medicamentos fracionados que atendessem exatamente o tratamento do respectivo paciente. Como encontraste este processo? Sérgio, é um processo que eu diria que está muito bem trabalhado dentro de governo e indústria. Existem, obviamente, algumas ainda definições que estão sendo, obviamente, ainda alinhadas. Mas, por exemplo, na minha opinião, nós temos dentro da nossa empresa situações onde eu tenho produtos para gastro, tratamento gastro, onde você vende o tratamento para 4, 6, 8 semanas. Ou seja, você já tem a dosagem específica para aquele respectivo tratamento, para aquele paciente. Isso eu estou falando de produto de prescrição. Quando eu vou para o mercado de OTC, que são produtos que não precisam de prescrição, você vai encontrar produtos como, por exemplo, o nosso produto, um dos líderes de mercado para dor de cabeça, que é a Neosaldina, com vários tipos de apresentação. Você tem a Neosaldina 1, a de 4, a de 4, 10, 20 e 30. Ou seja, dependendo da necessidade daquele paciente, ele pode fazer aquela compra daquele volume específico, sem ter que ter a necessidade de um descarte adicional daquele produto, que normalmente, às vezes, sobra na sua cartela. Ricardo, uma outra solução que poderia atender também esse descarte inadequado de medicamentos vencidos, seria a logística reversa, permitindo com que esses medicamentos retornassem à cadeia produtiva. Como vem se dando este processo? Sérgio, hoje ainda está em discussão sobre a responsabilidade de quem faz ou quem efetivamente seria o responsável pela logística reversa. Então, você vai encontrar, obviamente, a indústria que faz a venda para as redes, para as farmácias de bairro, as independentes e, ao mesmo tempo, você vai receber na própria farmácia o volume ou o descarte daquele produto. O ponto é, quem vai ter a responsabilidade final. Tem o aspecto governo, tem o aspecto varejo e tem o aspecto indústria. Então, essas três partes, chamadas stakeholders, estão ainda em conversas para finalizar a responsabilidade para que, no final, a gente evite uma exposição adicional para o paciente brasileiro. Ricardo, existe alguma perspectiva com relação à implementação desta logística reversa, melhorando a condição dos medicamentos ou evitando qualquer risco que isso possa gerar aos pacientes? Sérgio, existe sim uma perspectiva. Só para te dar um pequeno horizonte. Há cerca de dois anos atrás, esse debate começou a ficar forte dentro do governo, indústria e varejo. Nesses últimos seis meses, nós estamos trabalhando para que haja, pelo menos, uma implantação efetiva ao longo do final de 2014, início de 2015. Temos algumas arestas, sim, ainda a serem reparadas, o qual, acredito, com os esforços das três partes, governo, indústria e varejo, a gente finalize essa história. Ricardo Marek, fica desde já a torcida do Giro Business para que, de fato, então, esta logística reversa se dê, melhorando não só a condição da cadeia da indústria farmacêutica, mas, principalmente, dos consumidores de medicamentos. Ricardo Marek, foi um grande prazer recebê-lo aqui no Giro Business para que, juntos, pudéssemos falar da indústria farmacêutica. Sérgio, eu que te agradeço. Obrigado pela recepção, obrigado pela entrevista e é um prazer estar aqui ao seu lado. Sucesso mais do que merecido a você. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a você. Da mesma forma, desejo a Taquê da Farma e a todas as indústrias que compõem o setor, muito sucesso. Sucesso esse que desejo a você também, assinante do canal. Você que acompanha o Giro Business, que em breve voltará com muito mais.